Boa tarde, turma do Esporte Guará. A última vez que o Papão entrou em campo por uma partida oficial foi no dia 27 de março. A partida entre Imperatriz e Moto, na ocasião, o Motoclube ganhou por 3 a 1, jogo que foi até transmitido pela TV Guará. E desde então, o Papão treina para o confronto contra o Cordino, que já foi adiado duas vezes. Pelo lado, ficou ruim para nós jogadores, que a gente estava com foco muito grande para essa partida contra o Cordino. Mas, por outro lado, foi bom que a equipe agora está se preparando ainda mais para esse grande confronto, que o Cordino é uma equipe besta. E com certeza, no sábado, vamos fazer um grande jogo. E olha, o que os times não negam é que esse tempo de paralisação também está sendo bom para os jogadores que estavam no departamento médico voltarem a treinar. Aqui no Moto tem o caso do lateral Diego Renan, o zagueiro Renan Dutra e o atacante Mauro Santos. O preparador físico Fábio Nogueira conversou com a nossa equipe. Foi bom também, por uma parte, essa paralisação, até mesmo para que a gente pudesse dar uma ênfase maior na preparação de alguns atletas. E até mesmo em termos de recuperação, porque a gente vinha de uma maratona de jogos, jogos decisivos, das finais do Campeonato Maranhense. E estava sendo bastante desgastante. E com essa paralisação, conseguimos aprimorar algumas valências físicas para que os jogadores pudessem estar aptos e voltar a jogar em outro nível. E o motoclube tem 100% de aproveitamento na competição, dois jogos, duas vitórias. E uma vitória neste sábado contra o Cordino garante ao Papão uma vaga antecipada na semifinal desse retorno aí do estadual. A gente tem conversado muito com eles, né? Procurado trabalhar em cima das metas que a gente tem a nível de campeonato. De você estar preparado a todo momento. Para desmarcar o jogo para amanhã, nós estamos prontos. Então a gente tem procurado usar isso no dia a dia com os atletas. A própria questão do Campeonato Brasileiro, que a gente também está almejando. E os próprios atletas que estão aqui sabem que, além do título que a gente precisa buscar, a gente quer ter uma sequência de permanência. Diego Renan iniciou a fase de transição mais cedo. Ele pode entrar como titular? É, a gente está trabalhando. Ele voltou o trabalho com bola, né? Embora ele ainda tenha uma certa limitação na batida da bola. Mas a gente está buscando essa recuperação dele dentro dos trabalhos. A gente tem colocado ele em todos os trabalhos. Tem a parte física também pelo tempo que ele ficou parado, né? Então nós vamos analisar tudo isso até o fim da semana. Muitoятно.